Uma criança que chega para iniciar um tratamento contra a obesidade e o sobrepeso, em geral está fragilizada. Os profissionais que vão recebê-la têm de estar muito bem preparados para que o resultado seja satisfatório. A equipe, a equipe que é muito integrada, saber o que está fazendo, falar a mesma linguagem, receber essa criança com muito carinho, pegar no colo mesmo essa família e mostrar para ela que nós estamos aqui para ajudar. Não é para pôr a mão na cara e apontar, olha, você errou, você não. Nós estamos aqui para poder te ajudar e você nos ajudar também no que você pode. E segundo é atividades prazerosas. Por exemplo, não adianta fazer um exercício chato, eles não vão voltar. Então eles brincam, eles não percebem que estão tendo esse gasto calório, que estão ainda ficando com uma condição física muito boa. Eles entram aqui com uma condição muito ruim. A gente faz vários testes e a gente vê a aptidão física deles ruim. E em seis meses a gente vê um resultado maravilhoso dessas crianças. Em pouco tempo a gente vê bons resultados. Nosso especialista responde agora a outras dúvidas da população. Que esporte seria legal para ele estar fazendo? Por ele ser adolescente, ele não gosta de futebol, então o futebol tem que ser eliminado. Que esporte pode estar ajudando ele? Eu sou fã de arte marcial, então acho que o mais importante seria encontrar uma atividade física que ele tenha prazer. Se ele não gosta de futebol, e eu também não sou o maior fã do futebol, eu acho que é necessário ele encontrar diversas modalidades de esporte, seja corrida, seja natação, seja vôlei ou basquete, mas que ele tenha prazer. Se ele tiver prazer, ele vai conseguir manter isso para a vida toda. Qual o tipo realmente de doença que o doce traz? Porque eu sei que tem a diabetes, mas tem alguma outra doença que o doce traz? Sim, antigamente as pessoas acreditavam que o excesso de açúcar fazia um órgão nosso chamado pâncreas, produzir tanta insulina que a pessoa se tornaria diabética. Pesquisas mostram que o excesso de açúcar não torna a pessoa diabética. O que o excesso de açúcar faz? Ele se acumula debaixo da pele, vira gordura. Quando essa pessoa ingere muito açúcar, a tendência dela é desenvolver o diabetes e em primeiro lugar a obesidade. Excesso de açúcar no sangue se transforma em gordura. Saiba como preparar uma boa lancheira para o seu filho levar à escola. Muitas vezes eu percebo que mães têm o receio de oferecer, por exemplo, um suco. Ela fala assim, eu não vou espremer um suco e dar para a criança porque esse suco vai perder vitamina C, suco de laranja. Isso é bobagem. A vitamina C, se a gente pegar um copo, espremer o suco agora, colocar dentro de um copo, e deixar ele fora da geladeira durante 24 horas, a perda de vitamina C é menor do que 10%, uma quantidadezinha muito pequena. Ou seja, a mãe tranquilamente pode espremer essa laranja, colocar dentro do copinho dessa criança e oferecer para que ela tome no lanche dela, que vai demorar daqui duas, três horas do momento que ela acordou. Tem uma coisa importante. Mães estão comprando uma bebida chamada néctar. Você vê néctar de manga, néctar de pêssego. Não, néctar é suco. Não, néctar é água espremida com um pouquinho de fruta. Toda bebida néctar tem mais ou menos 30% a 40% de fruta. O suco que custa praticamente o mesmo ou um pouquinho mais tem 100%. Então dê preferência para o suco que é o alimento mais nutritivo e mais saudável. Tem algumas receitas interessantes para chamar a atenção da criança. Por exemplo, na lancheirinha a mãe fazer palitos de cenoura. Então corta a cenourinha em quatro e coloca ali para a criança comer crua mesmo. A cenoura ela vai fornecer para o organismo vitamina A. É bom para a unha, bom para o cabelo, bom para a pele. Eu posso pensar também em colocar mini tomates para fortalecer essa questão do consumo do legume. E junto com isso colocar uma fruta e colocar um suco. Posso pensar também nos pães, ou um pão caseiro, ou um pão integral. Por que o pão integral? Pão integral ele vai atrapalhar a absorção da gordura e do açúcar em excesso. Então quem come pão integral faz uma opção saudável. E para passar nesse pão poderia pensar em requeijão, crentiz e até mesmo a manteiga. A margarina, os profissionais da saúde, e eu em especial, nós estamos rejeitando porque nós percebemos que a margarina aumenta mais o colesterol do que a manteiga. Nestes endereços eletrônicos você encontra outras informações sobre obesidade infantil. Hábitos saudáveis, horário para comer, diversidade de alimentos, e prática de atividade física. Essa é uma receita básica para combater o sobrepeso e a obesidade infantil. As células de gordura acumuladas na infância permanecem na vida adulta. Já que assim, o melhor é começar os cuidados antes mesmo de a criança nascer. Gestante com alimentação e peso saudáveis, dizem as pesquisas, afastam os filhos da obesidade, do diabetes, colesterol alto, hipertensão, doenças que costumavam ser associadas à idade adulta. Melhor prevenir do que remediar. O Bom Para Todos fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto